Alguém que veja o infinito com o sol no olhar Alguém que seja um oceano em que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada, não pense em nada por enquanto Só me espere até eu te encontrar Alguém, alguém que não faça sentido E eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo E saiba responder Fique sentada, fique parada, fique calada Por enquanto só me espere até eu te encontrar Alguém que viva o presente Alguém que saiba ver além Alguém que nunca me abandone E não me faça de refém Alguém que viva o presente Alguém que saiba ver além Alguém que nunca me abandone E não me faça de refém Alguém 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 que não diga nada 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 Até eu te encontrar Alguém